E aí galera, meus inscritos estão vindo de hoje em mais um vídeo de Minecraft galera Hoje estamos aqui no Hypixel, que eu não lembro do IP, por isso que eu não vou dizer a vocês E bom galera, vamos começar com mais uma primeira partida de Survival Games E vamos ver como vai ser o nosso desempenho nela né Começou, ok, é um mapa bonito, vamos lá, mapa bonito, tudo bem, ok, tá tudo certo até agora Vamos pegar nosso kit, tem um kit Knight, que eu vim com espada de ouro eu acho É um kit bem da hora Tem os outros kits aqui, que eu deveria ter comprado Caraca, tá, pega, tem um dragão E eu não tenho esse kit, eu posso usar esse kit, mas não vou usar não Vai ser muito apelão Marqueiro, 3, 2, 1 e vai começar Corre pra cá, corre pra cá Peguei o baú certo, ok, peguei item Aqui peguei o machado, nossa o cara não peguei o machado Caraca galera Aí comida, comida, pega comida Ok, agora eu vaso Aqui eu não fico mais não Beleza, vai ter um cara lá na frente Eu vou nesse caminho aqui, que eu sinto que esse caminho é o caminho que eu vou demorar mais a morrer Ih rapaz, tem dois caras pra mim, só tem um Beleza Agora a gente tem que encontrar os baús, né Os baús subindo Ih, tá pego, o cara não pegou Tá bom, né O cara não pegou o baú com o machado Eu peguei Se vier, já sabe Se... já sabe Tá bom, eu não vou não Porque eu não gosto de treta Odeio confusão Odeio briga Vou sair de perto dele então Vamos ver se ele tem comida suficiente pra me aguentar fugindo Porque eu acho que eu tenho mais comida Lá, 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 lá Pode vir atrás de mim, cara Ele tá vindo mesmo atrás de mim E se eu for pra cima dele eu vou ficar muito puto e morrer Olé Ok, agora eu pego ele Agora eu taca ele na água Opa, tá com um de coração, ué O que aconteceu, cara? Se não ia me matar Não entendi Só pensei só Beleza Equipamos aqui Tem uma vaca Eu espero que essa vaca distraia algum cara que tente matar no futuro Beleza Tá morrendo muita gente Isso dá pra perceber no chat Muita gente aconteceu Fiz a mesma coisa que eu fiz Parou e Desistiu De correr Decidiu correr atrás Não, no final acabou todo mundo correndo, né? Mas Alguém morreu Morreu no braço de pessoas aí Vai começar Vai aparecer a estrela daqui a pouco Ok, um baú sem nada Que alguém já passou por aqui Deixa eu usar isso aqui Ok, vamos pra cá Árvore, nada Subir aqui Vistei alguma coisa Ou lá sem o baú Não tem nada também, não Nosso baú hoje em dia Beleza Tem uma cidadezinha ali na frente Não uma cidadezinha É uma cidade abandonada ali na frente E eu tenho uns baús aqui Ih, rapaz Que flecha É hoje É hoje Eu sabia que a flecha ia chegar uma hora pra mim Eu sabia que ia chegar Ah, flecha É agora Droga Ok, tem uma flecha Eu tenho que lembrar que tem uma flecha Porque a flecha dá muito dano São quatro, três flechas Que matam o cara sem armadura Não sei se o servidor reduziu o dano Pra ter mais um PVP da hora, né? Mas eu acho que não Então estamos aí Nas três flechadas Cadê, pessoal? Cadê a galera? Entra Entra Entrei Vamos subir no topo desse praidão aqui Ver se tem alguma coisa O cara digitou o jeito Por que ele digitou isso? Porque, tipo Aqui no celular Pixo mostra quando o cara é youtuber Entendeu? O cara pode nem me conhecer Mas, tipo Pode ser gringo Agora o cara quer pedir print Durante a partida Isso é uma estratégia bem Feita Porque aqui Você dando print Você pode matar uma pessoa Num combo Como aqui não tem sopa Nada pra regenerar Não importa Morre num combo Ok, vamos descer Vamos ficar de olho agora E Tá, pega Eu acho aquele lugar ali É um lugar ideal Pra gente ir agora Naquela caverna Ou não Vamos seguir a bússola Pra matar a gente Opa Shhh Tem gente ali brigando Galera Tem gente brigando ali Eu faço o seguinte Quem sobreviver ali Eu mato Toma uma flecha Ok, vai morrer alguém ali Vai morrer alguém ali Tá, pega Tem um cara do outro lado ali Segui eu pegar o Windy Do que sobrar dos dois, hein Eu vou pegar Eu vou pegar por trás E matar todo mundo, hein Vamos lá, vamos lá Shhh Shhh Fica correndo uma atrás do outro ali Vou interceptar aqui, ó Não, pega O cara que tá dentro dessa casinha aqui Não tem saída Peraí, cara Não tem saída Deixa eu dar mais um dano nele E agora, cara Tu vai pra onde? Agora eu entro aqui e mato ele Nossa senhora Matei Caraca, ele ia matar ainda Se não tivesse batido mais Ele tem espada, hein Espada Ah, espada de ferro Ah, tá, explica muita coisa Esse pado de ferro dele Ih, tem um calço aqui Obrigado, senhor calço Beleza Vou comer aqui a batata Que eu acho que a gente mais Que a gente que dura mais, né A fome Opa Posso me sentir ali O medo de andar aqui na borda E o cara atrás A flecha E acertar E eu caí do mapa Ok, faltam 6 players Eu tenho alguns na minha visão Calma Eu tenho que sempre aproveitar No arco e flecha Tem a vantagem do arco e flecha Olha aí Tem cara ali em cima da árvore E a espada Acho que a espada era encantada Caraca E o servidor realmente Reduziu o dano da espada Caraca Tem dois caras ali São um time Filhos da mãe Ok, meu esquema Então vai ser correr Aqui uma bota Criar um peitoral Deixa eu dropar isso aqui Beleza Acho que um deles Tem espada de iron Calma, tá vendo? Vamos lá, vamos lá A gente tem que ganhar isso aqui A gente tem que ter calma Os baldes vão estar em 4 minutos 4 minutos a gente consegue Pegar os baldes do centro Eu acho que o caminho foi esse O caminho não é esse O chão do centro Mas tem um caminho aqui Vamos seguir esse caminho então Ou vamos pra cima daqueles caras Acho que melhor a gente Pra cima daqueles caras, galera E tem a nuvem aqui Que precisa tirar Vamos passar aqui Pro meio da nuvem 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 Tá bom, parou Cadê aqui? A galerinha tá pra cá Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Cadê? O galera Cadê vocês? Tem uma ali em cima Espeguntei sozinho Ok Caraca, caiu de água É um anta Ah, ele tá já morrendo Já Agora é só combar aqui Matei Como eu falei É só combar aqui Beleza Ele tem mais flechas Ele tem uma armadurazinha Pega Alguém morreu do meu lado Faltam 3 players E eu creio que um desse Seja o time Que o de... O time Que você ajudou Ok, o cara Encontrou o blitz Eita puta Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, galera Tá pega Meu Deus Tá explodindo todo o mapa O cara tá ali O cara tá ali O cara não me viu Deve me começar Beleza Começar agora Vai vaca Me ajuda Não, não Nossa, tá com o poço em mim Filhos da mãe Ah, os caras me focaram Filhos da mãe Eu tô com o slow Nesse do tacar Tudo que é poção em mim Tudo que é possível De poção em mim Para Morri Caraca Não dá nem pra ver Que tava brigando Os caras eram times Filhos da mãe Agora esse aqui vai morrer Brigou comigo agora Tá pego Os caras Vai slime Vai slime Você consegue slime Por favor Fecha ele slime Isso aí Fecha ele Vai slime Vai slime Isso, acabou com isso Eita pega O cara deu um hit só Caraca, o cara voou Mas é ok galera O vídeo é por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like aí embaixo Que é bastante bom do canal Eu tô invisível Deixa eu voltar pro lobby Barra lobby E aí voltei pro lobby Lobby do Repix Tá mais bonito Deixa eu mostrar pra vocês Pro lobby do Repix Que daqui é da hora Mostra o lobby do servidor Olha esse lobby aqui galera Tá pega Olha a cauda Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ali tem um pad games Nossa senhora No mapa também Bem feito Olha o dragão Tacando fogo ali No navio Vou ficar aqui no meio Da boca o dragão Aqui Tem um cara que fez aqui Mas é ok galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é bastante O botão do canal Então é isso galera Valeu Beijos e até Mais Tchau 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 Tchau